e suas tradições. Seu Daniel, qual a importância do livro, visto que o senhor, durante toda a sua vida, foi um fotógrafo dedicado a registrar a economia do Vale do Itajaí e de Santa Catarina, e agora entrou no mercado, ou melhor dizer, entrou para editar livros que retratam a história da colonização e da imigração europeia em Santa Catarina? Realmente, senhor Ademir, esse é o quarto livro que a gente está lançando, que trata da colonização nas regiões do Vale do Itajaí e Itapocu. A proposta desse trabalho é fazer um resgate dos traços culturais legados pelas etnias que colonizaram a nossa região. No caso de Jaraguá do Sul, nós temos os afrodescendentes, os alemães, italianos, poloneses e húngaros. E foi dentro desse trabalho, foi com essa visão, com esse olhar, que nós procuramos, então, registrar em imagens e textos interpretativos da história de Jaraguá do Sul, toda a sua riqueza cultural, tanto material como imaterial. Então, nós temos aqui, dividido no livro, as várias etnias que formaram a comunidade de Jaraguá do Sul, bem como os principais atrativos da sua cultura, no sentido de olharmos os museus, as casas de espetáculo, os clubes de casetiro, os seus grupos de folclore. Então, é uma leitura rápida, porque a cidade é riquíssima na sua história e nos seus elementos culturais. Aqui nós vemos, por exemplo, o Salão Bargui, que fica no Vale do Rio da Luz, um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Nós temos casas da área urbana, ainda preservado, com os traços coloniais, também edificação tombada pelo município. As novas praças, os novos elementos arquitetônicos que surgem na cidade trazem sempre um elemento que nos lembra o passado, a arquitetura do passado, a paisagem. Aqui é um exemplo. O livro é ilustrado com 50 fotografias, prante e branco, cedido pelo arquivo histórico Vitor Smeck, de Jaraguá do Sul, o que faz com que as pessoas façam, digamos, uma viagem de retorno, onde nós colocamos, em várias situações da história de Jaraguá, fotos do cotidiano, fatos reais que aconteceram na cidade. Aqui nós temos uma das principais avenidas, hoje, da cidade de Jaraguá do Sul, que é a Reino do Raul, numa situação de extrema emergência, no começo do século XX. Nós temos aqui a zona rural de Jaraguá do Sul, fantástica, na preservação da cultura, não só dos italianos, como também dos alemães. Reunidos aqui, numa festa que é fantástica, a festa das etnias que ocorrem em Jaraguá do Sul, nós temos aqui os elementos, digamos assim, folclóricos dessas etnias, aqui representados nessa fotografia. Como pretendíamos juntar as várias etnias que formaram a comunidade, nós começamos com os alemães, que foram os primeiros a povoar o vale. As atividades culturais principais, que é o canto, a dança e as festas dos clubes de Cacetiro. Os afrodescendentes, que foram os primeiros trabalhadores de Jaraguá do Sul, que aqui chegaram com o fundador Emílio Carlos Jordão. Legaram à cidade um traço cultural interessante, que é o boi de mamão, uma atividade hoje desenvolvida pela Escola do Rio Mólia, Escola Básica Municipal, representando a figura do Marequim, que foi descendente de um dos primeiros trabalhadores da colônia e que preservou essa memória cultural dos afrodescendentes, que é o boi de mamão. Também temos a capoeira, que é um outro segmento da cultura afrodescendente. Nós temos os poloneses, com seus campos. Os italianos, com sua presença significativa na cidade, tanto na arquitetura como na composição social da cidade. Os húngaros, Suábia e os húngaros, que são verdadeiramente os imigrantes de Jaraguá do Sul. São os que saíram lá, da Suábia, lá da Hungria, e vieram se estabelecer diretamente em Jaraguá do Sul, formando uma comunidade significativa no sentido da cultura, da produção, do desenvolvimento social e político da cidade de Jaraguá do Sul. Aqui nós temos um monumento representando a chegada e o que mais se destaca na sua atividade cultural é o grupo de dança Danuto, aqui representado nessas fotografias. Nós temos também uma apreciação sobre a educação nos tempos antigos, a arquitetura, os museus da cidade, que são magníficos, com uma representação muito bela, muito montada, um profissionalismo. As igrejas, um patrimônio cultural e material da memória, inclusive, de Jaraguá do Sul, apresentado aqui por várias igrejas, que é a fé que nós consideramos a companheira sempre do imigrante. essa nunca abandonou o imigrante. E aqui ele está representado nos seus tempos, nos seus oratórios. A música, outra tradição fantástica dos imigrantes que trouxeram para nossas regiões inóspitas instrumentos musicais da época dos grandes concertos que se realizavam na Europa. Então, desde o começo da colonização aqui, desde o final do século dezenove, começo do século vinte, todas as paragens aqui da colonização sempre era possível ouvir boa música. E aqui a tradição continua com várias atividades musicais na cidade. A dança, também um espetáculo, um repertório fantástico e combinando com a Shitzin Fest, que reúne, digamos assim, concentra as tradições legadas pela colonização da etnia alemã. É uma festa de família, uma festa fantástica, onde nós observamos o entusiasmo da comunidade, crianças, adultos, jovens, confraternizando numa festa belíssima e que traz com ela a recordação, traz a alegria, traz o trabalho que foi desenvolvido durante mais de um século pela comunidade. Não poderíamos também aqui deixar de mostrar a gastronomia, que é um fator também de grande repercussão na cultura, a arquitetura, que são os traços desde o legado dos primeiros imigrantes até as construções atuais, modernas, trazendo também sempre uma característica futura, turista, dos clubes de Cassitino, as sociedades mais atuantes e preservadas, digamos assim, na comunidade. O livro teve chancela de qual a entidade representativa do governo de Jaraguá? Esse livro é financiado pela lei de incentiva à cultura, a lei federal, e nós tivemos oito patrocinadores, sendo cinco de Jaraguá do Sul e três de outras cidades. Ele não tem a participação assim, digamos, oficial do governo, tendo, no entanto, a produção do livro, quando produzimos, tendo recebido todo o apoio logístico dos órgãos culturais de Jaraguá do Sul, o que foi possível, então, a gente realizar esse trabalho. Certo. O que o senhor espera com esse livro? Agora ele pronto, ele está já nas livrarias, e está também nas unidades escolares, enfim, o resultado disso, o que o senhor espera da difusão dele? Olha, primeiro, nós pretendemos, assim, fazer as pessoas de Jaraguá, do nosso estado, num momento de reflexão, olhar, refletir sobre a riqueza do seu patrimônio cultural. Muitas pessoas comentam, mas eu nem conheço essa paisagem, não sei onde é que é essa igreja, nunca estive nesse museu. então, é isso que a gente propõe. Pessoas, na sua pequena hora de folga dos seus afazeres, poder folhear uma obra dessa, onde nós mostramos toda a qualidade de vida, toda a atividade cultural da cidade, e que isso faça despertar um sentimento de amor, de carinho para com a cidade, de amor, de carinho para com a sua tradição, com o seu patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, que a cidade desperte o seu olhar de carinho também para essas pessoas anônimas que tanto lutam, tanto trabalham, tanto buscam a fixação da memória, a fixação da cultura para que essa cidade tenha a sua identidade, para que ela não desapareça na situação global que envolve o mundo. E Jaraguá sempre tem a ser uma cidade de referência, porque ela foi feita, construída com carinho, com sacrifício, e acima de tudo com cultura e com sabedoria. Então, o que a gente espera é que essa mensagem chegue ao coração das pessoas, dos jovens, dos adultos, e que faça essa reflexão sobre esse marquíssimo patrimônio que é Jaraguá do Sul. Pessoas, além do trabalho do senhor como fotógrafo, que se envolveram na produção gráfica do livro. Nós tivemos aqui a participação de profissionais, pessoas também leigas, mas que deram o seu coração, a sua contribuição. primeiro foi o pessoal ligado à área cultural da cidade, que nos recebeu, que nos orientou, que foi possível, então, nós seguir a trilha desses acontecimentos todos aqui. E aqui eu quero indicar sempre o carinho que a gente foi recebido pelo senhor Ademir Pfeiffer, pela dona senhora Quita, do museu do arquivo histórico, pelo Sidney Lopes, da Fundação Cultural, enfim, pelos presidentes dos clubes de Cacitiro, pelos presidentes das associações culturais de Jaraguá do Sul, que foram que nos apoiou, que nos deu o aconchego para que a gente pudesse se sentir à vontade dentro da comunidade e poder fazer esse trabalho. Também teve a participação da minha esposa na assistência, mais artistas gráficos, tivemos até uns tradutores, dois tradutores, que fizeram o alemão, uma senhora aqui de Jaraguá do Sul e o inglês, um senhor que hoje se encontra no Timor-Leste participando da montagem do sistema de educação desse país asiático. O nome dele, o senhor recorda? Sim, nós temos o designer gráfico, que é o Magno Vitor Ferreira, o tradutor do alemão é a dona Hilde, o Meder, aqui de Jaraguá do Sul, e o inglês, o professor Alexandre Silveira. Nós tivemos mais uma, digamos assim, uma contribuição que foi muito importante e nós estamos ilustrando um livro com mais de 50 fotos antigas, que foi cedido pelo arquivo histórico Eugênio Vitor Smechel de Jaraguá do Sul. Enfim, é mais ou menos isso que a gente teria para relatar nessa obra que a gente conseguiu realizar graças ao apoio e o carinho do povo de Jaraguá do Sul. Está certo, senhor Daniel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quase 15 minutos. Obrigado.